A falta de iluminação pública é a principal reclamação dos moradores da Vila Barroquinha, no bairro Praia, em Contagem. Acompanhe o vídeo enviado pela Solange Aparecida Lopes. A gente está com um porte de luz aqui, que ele está queimado há mais de seis meses. É vizinho, eu já liguei para a Semig, para ver qual é o responsável que espera essa lâmpada queimada. Eles falam que não é serviço deles mais, que passou para outra companhia, outra companhia falou que passou para outra, então eles só vão empurrando com a barriga. A gente queria saber quem é responsável por essa lâmpada queimada. É um jogo de empurra, né Solange? A Semig informou que a responsabilidade é da Prefeitura de Contagem. A assessoria da Administração Municipal disse que desde setembro, quando havia duas ordens de serviço para troca de lâmpadas no local citado, não recebeu outras reclamações. Uma equipe vai até o Beco amanhã para verificar os postes. Tomara que resolva de uma vez. Assim como a Solange, você pode ajudar a fazer o Jornal da Alterosa. Basta mandar um vídeo com alguma denúncia ou reclamação aí da sua comunidade. O número do nosso WhatsApp é 8814-1360, código 31 aqui de BH. Se preferir, entre em contato com o Alô Alterosa, 3237-6085.